Olá meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de Uma Roça no meu Coração. Estou aqui para mais um vídeo de uma dica que tem perguntado muito sobre como combater o piolho. Hoje eu trago para vocês aqui nosso amigo, mas temos que ter muito cuidado para ele não virar um inimigo. Deixa eu ver se consigo dar um zoom. O celular não quer dar zoom. Chama Cotrine K-O-T-H-T-R-I-N-E SC25 Será que aqui vai? Vou deixar escrito aí nos comentários, tá? Gente, olha só. Eu vou gravar aqui dentro porque lá fora com o barulho das galinhas fica difícil. Eu estou me recuperando aqui de uma pneumonia, então eu vou explicar para depois lá fora aplicar. Eu sei que depois que eu aplicar eu vou ficar pior. Então já vou gravar de uma vez para deixar explicado para vocês. O Cotrine é um inseticida piretroide para desinsetização de ambientes externos. Desinsetização, tá? Na embalagem tem até aqui ó, uma mosquinha, uma barata e uma formiga. Serve também para traça, piolhos, carrapatos, pulgas. Porém, ele é altamente tóxico. Então eu venho aqui falar para vocês, use com cuidado e moderação. Se você for criança, para esse vídeo agora, encaminha para sua mãe, para seu pai, para seu tia, para seu avô. Quem for aplicar, não use essa medicação. Porque isso aqui na verdade não é uma medicação, isso é um veneno. A gente vai aplicar para matar. E qualquer uso errado pode intoxicar, levar ao médico e causar problemas maiores. Então a gente tem que ter responsabilidade, ok? Falando em responsabilidade, lendo sempre a bula, é importante a diluição. Quando eu for aplicar, tem que usar máscara, tá? Para que quando a gente aplique, vai estar feita a solução. Aqui é só um exemplo. Ele não é assim. Esse aqui é o produto que eu limpo a chocadeira. Esse aqui é só para vocês se lembrarem de pulverizar. Eu não tenho aquela bomba costal. Eu até tive, mas ela parou de funcionar e não tem mais. Então eu pulverizo com isso aqui, né? Eu pego uma tampinha do Cotrine. Ele é leitoso. É um líquido branco, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Tá vendo que é branco ali? Branco. Tem um cheiro forte. Então eu pego uma tampinha desse aqui. Ok? Coloco uma garrafa de 2 litros. E coloco essa tampinha, essa tampinha, para 2 litros. Aonde eu vou passar? Primeira coisa, você vai tirar as aves de onde você foi passar. Por exemplo, eu vou começar passando, como você já viu, na gaiola que era uma das codornas que a gente fez aqui. Porque a maioria do meu galinheiro é de madeira. É praticamente 90% de madeira. E a madeira tem muitas coisas onde os carrapatos, os fiolinhos e as pulvinhas conseguem-se, como os cachorros latinos, conseguem-se esconder. Então é bem difícil. Eu poderia passar vassoura de fogo? Poderia. Mas o risco de eu botar fogo no meu galinheiro é muito grande. E como o meu galinheiro é de 2 andares... Calma aí. Gente, acabei de fazer esse cheiro. Calma aí. Esse é o cheiro para um pouquinho. Então, como o meu galinheiro é de 2 andares, para eu subir com o botijão de gás e passar vassoura de fogo, é inviável. Então, se o seu galinheiro for de fácil acesso, limpe tudo, tire toda a serragem ou toda a areia, passa vassoura de fogo. E depois que você diluir uma tampinha em 2 litros, com máscara, você vem passando. Cuidado com os olhos, que a gente joga para cima, se empolga e pode cair nos olhos e você se intoxicar. Tá bom? É a única forma que eu consegui segurar. Porque eu não sei se vocês viram, eu coloquei aqui que a minha calça preta estava branca de piolho. Na última limpeza que a gente fez aqui do lado, atrás dessa parede. Onde a gente derrubou a casinha que tinha aqui atrás e limpou tudo. E aí eu descobri ali um ninho de piolhos que estava ali no chão. Então, lembrando que é tóxico, lembrando de usar máscara e cuidado para não se intoxicar. Feito isso, deixa uns 3, 4 dias ou até uma semana para depois colocar as aves de novo. Ah, posso aplicar e colocar no mesmo dia? Não. Se não tiver como, melhor não aplicar, tá? Bota cal, bota serragem, bota coisa, passa soro de fogo, mas veneno nenhum. Ah, posso molhar a ave com isso? De jeito nenhum. Isso aqui, se você passar na ave, você vai matar a sua ave. Porque ela vai se coçar e depois vai se intoxicar. E outra coisa que me perguntaram, posso passar no cabelo? Gente, eu estou morrendo de medo de pegar piolho no cabelo. Quando eu era criança eu tinha muito piolho. Aí eu já fiquei imaginando eu pegando piolho de galinha. Então, não passe também isso no cabelo. Nem isso, nem talfão. Porque a gente pode absorver pelo couro cabeludo. Você não pode, imagina, cair no olho ou se intoxicar. E aí vai dar problema. Então, não passe no cabelo. Tenha muito cuidado para não se intoxicar, né? Então, eu vou me esperar me recompor aqui dessa fenomenia. Porque a gente passou quase o mês de chuva e a galinha tem que ser tratada. Meu galinheiro é aberto, então eu tive que pegar chuva e acabei adoecendo. Mas a gente aí que foi em Deus está se recuperando, tomando medicação. E para que a gente consiga resolver as coisas com calma, a gente vai usando com tranquilidade e segurança o nosso coltrinho. O preço aqui, gente, eu vou ficar devendo para vocês, mas não está aqui escrito, tá? Mas está em torno de 25 a 28 reais. Aqui tem 30 ml, tá bom? Então, se ficou mais alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se você assistiu até aqui, deixe aí um coraçãozinho vermelho para que o YouTube reconheça que você assistiu o vídeo até o final, né? E mostre esse vídeo para outras pessoas. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. Se eu demorar aparecer, fiquem tranquilos que eu estou aí, tá bom? Em breve. Até a próxima. Deus quiser.